Décima terceira lição de uns riquiano, Tráits anteleccion. Hoje a gente vai abordar mais um pouco do assunto da aula passada, o uso da preposição fun e da construção possessiva. Se você não viu a lição anterior, assista antes de continuar essa. Vamos começar com a resposta do exercício da aula passada. Como dizem os riquiano a comida do cachorro? Usando a preposição fun, dizemos das esse funhund. Lembre-se de que fun é uma contração de fun-tem. A preposição fun é sempre seguida pelo caso dativo. Usando a construção possessiva, temos dem hund sein esse. Começamos com o possuidor no dativo e seguimos com o possuído acompanhado do pronome possessivo adequado para o gênero do possuidor. Como hund é masculino, dizemos sein esse. Literalmente a expressão significa para o cachorro sua comida, mas o sentido é a comida do cachorro. A próxima frase é o sapato da menina. The shoe fumetia. De novo, usando a construção fum, já que metia é do gênero neutro. The metia sign shoe. De novo, usando sign, que também é o possessivo adequado ao gênero neutro. A pata da aranha. The foos funtospin. Aqui não ocorre contração porque o artigo feminino dativo te não se funde com a preposição. Na construção possessiva, como o possuidor é feminino, o possuído precisa ser precedido pelo pronome possessivo era. The spin era foos. As ideias das pessoas. The itea funtelait. Novamente sem contração. The light era itea. Novamente temos er porque o possuidor é the light, um substantivo plural. A casa dos vizinhos. Das Haus funtorpa. Ou The norpa era Haus. O marido da minha tia. The man funmeiner tande. Meiner tande, o dativo de mein tande. Lembre-se de que a terminação é er para o dativo no feminino em pronomes e artigos, com exceção do definido. E a construção possessiva fica Mein at hand, er man. Acordo nosso carro. Die vorab von unserem Karre. Terminação e-m para o dativo masculino sempre. Unserem Karre sein vorab. E o último exercício era O gato do teu filho. E as traduções são Die Katz von deinem Sohn ou Deinem Sohn sein Katz. Agora vamos entender melhor como usar essas duas construções. Apesar de elas serem equivalentes em significado e, em teoria, poderem ser trocadas uma pela outra, na prática existem ligeiras diferenças. Vamos analisar alguns exemplos. A cor do carro é vermelha. Usando a construção possessiva, a tradução é Tam Karre sein vorab is road. No entanto, é muito raro se falar dessa forma. É mais comum, nesse caso, que se diga Die vorab von Karre is road. Quando o possuidor é um ser inanimado, como o carro aqui, é muito mais comum que se use a forma com a preposição fun, do que a construção possessiva. A construção costuma passar uma sensação de participação mais ativa no processo, enquanto a preposição fun é mais neutra nesse quesito. Assim, o uso da construção possessiva geralmente fica melhor quando o possuidor for uma pessoa ou um animal, um ser animado. É o caso numa frase como The Frau and the Kittle is kill up. O vestido da mulher é amarelo. The Kittle, o vestido. Gênero masculino. Plural, the Kittle. O uso não precisa ser restrito a isso, mas quando usado em outros contextos, a ideia de uma participação mais direta do possuidor se mantém, mesmo que metaforicamente. Mas existem casos em que o uso de fun fica melhor mesmo se o possuidor for um ser animado. O caso em que o uso de fun fica melhor está entre os exemplos que mostrei na aula passada. Vamos ver ele de novo. Ela corta o bolo de sua mãe. Apesar de o possuidor aqui, sua mãe, ser animado, o uso da construção possessiva pode gerar confusão. Dá uma olhada. Como o possuidor nesse caso não é introduzido com uma preposição, mas apenas com o caso do ativo puro, ele pode ser confundido com o do ativo propriamente dito, como um argumento do verbo. Lembre-se de que o do ativo precede o acusativo em verbos com dois objetos, certo? Então, além do sentido de Ela corta o bolo de sua mãe, essa frase também pode significar Ela corta seu bolo para sua mãe. E, de fato, essa acaba sendo a interpretação mais lógica da frase. Quem ouvir essa frase vai automaticamente interpretar ela assim. Para deixar claro, é necessário que se use a forma com fun, portanto, dizendo No geral, a construção possessiva não combina muito bem quando acaba sendo o objeto direto de um verbo, justamente porque o possuidor vai ser sempre confundido com um objeto indireto e causar uma interpretação equivocada. Minha recomendação, então, é evitar usar essa construção como objeto direto. A construção possessiva tem mais uma alimentação em seu uso. Como a coisa possuída é sempre precedida por um pronome possessivo, ela sempre se refere a algo bem definido. Se convertemos a expressão na forma com fun, ela sempre vai fazer o artigo definido aparecer antes da coisa possuída. The Frau er kittel is kill up significa, afinal, o vestido da mulher é amarelo. Na forma com fun, a frase fica The kittel funta fro is kill up. Se o possuído estiver acompanhado de um artigo indefinido, a construção possessiva não consegue ser usada. Vamos ver um exemplo aqui. Uma flor da menina é amarela. Com a construção com fun, funciona super bem. An plum, fumetia is kill up. Agora, como converter isso para uma construção possessiva? The metia sign plum is kill up não tem o mesmo sentido, pois significa a flor da menina é amarela, e não uma flor da menina é amarela. Ou seja, quando o possuído não for algo definido, algo que em português seria traduzido usando o artigo definido, a gente não tem como usar a construção possessiva. Nesses casos, só a forma com fun é válida. A gente ainda tem muito para discutir sobre o fun e a construção possessiva, mas não vamos sobrecarregar. Com base no que eu apresentei aqui, vamos ver mais alguns exemplos de frases e analisar qual tipo de genitivo é o mais adequado. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e não perder o conteúdo semanal de unsrequiano. E se você já é inscrito e faz bom uso do canal, considere um apoio financeiro pela campanha do Catarse. Com o valor bem baixinho por mês, você pode ajudar a escolher temas novos para os vídeos, participar de um grupo no WhatsApp comigo para um aprendizado mais dinâmico de unsrequiano e até ter acesso a conteúdos em primeira mão. Vamos analisar umas frases e sua melhor tradução para um unsrequiano, então. Os sapatos da mulher são pretos. O que é melhor? O zafun ou a construção possessiva? O possuidor é um ser animado e o possuído é definido. Então a construção possessiva é o melhor. Teufro, eraschu, sinchvatz. E se a frase for A construção aqui é o objeto direto do verbo comprar, então é melhor usar fun. Ich hoffe, te schu, funta, fro. Isso porque se você falar Ich hoffe, te fro, eraschu, o significado pode ser literal como Eu compro para a mulher seus sapatos. Ou seja, vai passar a ideia de que você comprou os sapatos para dá-los para a mulher, como um presente para ela. Mas agora, numa frase como Eu vejo os sapatos da mulher, mesmo a construção sendo o objeto direto, usar a construção possessiva Ich sinta, fro, eraschu, não causa confusão. Afinal, aqui interpretar isso como dois objetos, um indireto e um direto, não faz muito sentido, né? Se interpretássemos como significando Eu vejo para a mulher seus sapatos, a frase soaria bizarra. A gente não costuma ver coisas para outras pessoas. O que a gente pode concluir, então? O uso da construção possessiva como objeto direto vai depender muito do contexto e especialmente do verbo da frase. Se não existe problema de a construção ser confundida com dois objetos, você pode usá-la. É uma questão de prática, basicamente. Com o tempo, à medida que você vai assimilando a língua, começa a ficar claro o que soa bem e o que não soa. Uma frase como A cor dos sapatos é preta costuma soar melhor usando fun. Die vorab von der Schuhe ist schwarz, já que os sapatos não são um ser animado. Um gato da minha irmã é preto. Aqui o possuído é indefinido, então a gente não tem como usar a construção possessiva. A única forma possível é É a mesma coisa se a gente fosse falar Um dos gatos é preto. Nesse caso, o número um é o possuído, e como não é definido também, não tem como construir sem ser usando fun. Dizemos Como Na lição sobre os números, eu explico as diferentes formas de usar um. Se outro número for o sujeito, a gente também não pode usar a construção possessiva, e sempre vamos ter que usar fun. Dois dos gatos são cinza, fica De fato, você só pode usar a construção possessiva se, na tradução, você usasse como possuído um artigo definido. Se qualquer outro artigo ou pronome estiver modificando o possuído, não é possível usar a construção possessiva. É o caso, por exemplo, com Aquele gato da minha irmã é preto. A tradução fica Tate kratz von meiner Schwester ist schwarz. Afinal, se você tentasse construir de outra forma, teria uma frase como Meine Schwester Tate kratz ist schwarz. Mas isso não é possível. Como a gente pode ver, o uso da construção possessiva é bem mais limitado que o da forma com fun. Para ser possível, o possuído precisa ser definido, ou seja, acompanhado de um pronome definido se usado em outro tipo de construção. Além disso, essa construção é mais frequente quando o possuidor é um ser animado, como uma pessoa ou um animal, mas usar como um possuidor inanimado também é aceito. Agora que a gente chegou ao fim, corre lá ver as vantagens de ser um contribuidor do canal pela campanha do Catarse. Não esquece também de me seguir lá no Instagram. Deixa um joinha aí para mostrar que curtiu o vídeo e garanta estar inscrito e com o sininho ativado porque semana que vem tem mais aulas. Até mais! PISPAL